Gente, começando mais um novo vídeo de Ori e The Wheel of the East Seja muito bem-vindo, peço desejar que você deixe o like e que você aperta o botão de inscrição para mais detonado Bom, nesse vídeo eu vou começar fazendo pegando pegando células de energia e de vida que eu deixei para trás Vamos lá Vamos começar por onde é que, deixa eu olhar aqui onde é que tem teletransporte Vamos ver, aqui tem teletransporte aqui Vamos ver, aqui tem teletransporte aqui Vamos ver o teletransporte aqui Vamos lá Vamos para cá Tem uma célula de vida bem aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oito de vinte Agora vamos para cá Vamos para cá Abrir o mapa aqui Continuar indo para cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá vamos lá por aqui tem um 8 de 20 o comer não ta acompanhando brother e aqui tem a 9 de 20 você com fragmento de célula de vida fragmento de célula de vida agora eu tenho 8 ainda? eu não te peguei, eu não peguei 1 agora mano bugou o joguinho então mano ah eu tenho 8 corações né, 8 vidas não, não estou entendendo isso mano não estou entendendo isso, não acabei de pegar mais 1 estava no 8, estava no 7, foi pro 8 e não, e aqui não aumentou aqui bom, não entendi nada mano vamos agora abrir o mapa deve ser dado algum pouco de escroto aí vamos agora para cá deve ter dado algum bug muito escroto aí mano então vamos lá não, não, não não, não não não, não Vou vim pra cá Vou vim pra cá É, vou vim pra cá mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá pegar a célula de energia Vou pegar a célula de energia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esfragmento de célula Enchi uma Uma tá cheia Vamos lá Vamos lá Agora vamos pra esquerda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamo lá Vamo lá Pagmento de célula de energia Vamo lá Vamo lá Vamo agora pra cá agora Vamo lá Vamo pra cá agora aqui Vamo lá 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 por aqui Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Pagmento de célula de vida e energia Vamo lá 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 por aqui Vamo lá 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 vamos lá vamos lá por aqui 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 opa tem uma energia tem uma luz vinha ali tá aí depois vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá de paraquedas vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vou salvar aqui agora vou fazer um teste aqui aconteceu um bug da última vez que eu joguei a última célula de energia de vida quer dizer não tinha computado não tinha computado vamos ver agora se aparecer as últimas células de vida vamos lá vamos lá vamos aqui para onde você tem tem nove vidas né Tenham nove vidas, ótimo, graças a Deus O bug se foi Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, o like Ative o sininho para os inscritos Se você não for inscrito, se inscreva Siga-me no Twitter para saber novidades do canal Um pouco sobre mim E até o próximo Fiquem com Deus, que é o mais importante da vida E até o próximo vídeo